Fale-me seus produtos que eu farei sua maquiagem, aquele quadro em que eu tento fazer uma sugestão ou sanar algumas dúvidas de um inscrito aqui do canal. Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinhos, vocês sabem, é meu jeitinho. Estamos aqui hoje com o kit de maquiagens da Nathalie Orsi, que é uma seguidora bem das antigas e que me pediu ajuda com algumas questões em relação ao kit pessoal de maquiagem dela e algumas coisas que ela tenta fazer na maquiagem e não consegue. Esse quadro nasceu justo pra tentar ajudar as pessoas que tem muitos itens de maquiagem, mas se perdem, não conseguem aproveitar o melhor que tem, e também pra quem tem poucas maquiagens e acha que não dá pra fazer praticamente nada com o pouco que tem. Bom, vamos então aos produtos da Nathalie e os produtos que eu separei pra usar de acordo com os que ela tem e eu tentei mais ou menos organizar do mesmo jeito que ela deixou na foto que ela tirou pra me mostrar, começando pela bruma da Nina, que a dela tá numa embalagem diferente porque ela colocou naquele frasco que é menor, que tá em cima do pó, e aí aproveitando, o pó que eu vou usar é esse aqui da Mari Maria. Eu não tenho o mesmo, mas eu tentei procurar um com o preço mais próximo, apesar de não ser o preço tão próximo assim, mas vai fazer o mesmo trabalho. Ela tem um protetor solar, mas eu não separei aqui porque eu não vou usar agora, depois eu vou tirar a maquiagem. Eu vou direto aqui pro hidratante, que ela tem um da Nivea, o que eu uso é esse aqui, vou usar esse. Pra base ela tem um BB Cream da Visela, como eu não tenho, eu vou usar uma base da própria Visela. Pra corretivo ela tem um corretor salmão e um corretivo do tom de pele dela, eu vou usar esses dois. Tem três itens ali na foto que são duas sombras unitárias, não vou precisar porque já tem a paleta de sombras, e tem um potinho que é um iluminador solto, o dela é da Dailo, se eu não me engano. No meu caso eu não tenho, eu vou usar esse daqui, que é da BM Beauty. Pra sobrancelha ela tem um quarteto da Max Love, que é um quarteto de sombras, eu não tenho quarteto de sombras, depois eu vou usar a própria paleta de sombras no lugar. E tem também um gelzinho pra sobrancelha, eu não tenho esse tipo de produto, então eu não coloquei aqui. Pra blush ela tem um líquido da Ruby Rose, o mais próximo que eu tenho é esse líquido aqui da Shiglam. Tentei pegar um com a cor parecida, mas rosinha. De contorno nós temos o mesmo, que é o bastão da Tracta. Ela tem um delineador da Fran, também tem, eu separei aqui. Ela tem uma máscara da Ruby Rose, eu vou usar a minha que já tá aberta. No finalzinho da foto tem três itens de boca, que parecem ser dois batons e um gloss. Eu coloquei esse batom aqui pra ilustrar. Ah, e tem também um blushzinho ali, que parece ser um blush orgasmo da Nars, que eu não tenho. Mas eu tenho uma amostrinha que daria pra usar se eu precisar. Por fim, ela tem uma esponja pra fazer as aplicações. A minha não é exatamente no mesmo formato, mas vai servir igual. E em relação aos pincéis, ela tem muitos pincéis. Não achei necessidade de eu separar aquele tanto de pincel pra usar aqui no vídeo. E conforme eu for precisando usar pincéis durante o vídeo, eu vou mostrando pra vocês qual que eu vou usar com base no que ela tem. E agora que vocês já sabem a disposição de produtos que a gente tem disponível pra usar hoje, uma das dificuldades dela, que vai ser o foco do vídeo, é em relação à correção de olheira, aplicação de contorno e blush e esfumado na parte inferior dos cílios, como ela mesma relatou. Vamos começar então. Eu vou focar nesses três pontos, que são as dificuldades que ela relatou. Vou começar a aplicação com a bruma da Nina, pra começar a preparação de pele e vou esperar essa bruma secar. Depois de ter absorvido, eu vou usar o hidratante. Eu pessoalmente gosto de aplicar a bruma depois do hidratante, mas assim, a ordem dessa aplicação de produtos não interfere tanto em relação à bruma de hidratação, pelo menos não. Vou então aplicar a base, que como eu expliquei, eu não tenho o BB Cream que ela usa, mas eu tenho a base da mesma marca, então por estar mais próximo, eu escolhi. E tô aplicando com a esponjinha, porque ela também tem uma esponjinha, assim facilita, mas se quisesse aplicar com pincel ou com a mão, também poderia. E aí, no caso, independente de idade, eu gosto de fazer uma camada fina de base na pele e principalmente na área da olheira, eu não aplico a base. Eu deixo a olheira somente pra receber o corretivo, assim fica uma camada só de produto. Então eu vou aplicando no rosto, começo sempre pelo centro, porque é onde tem mais alterações de cor, não é tão uniforme como a lateral. Então por isso que eu sempre começo do centro e vou levando pras laterais. Quando chega aqui nas laterais, a camada fica mais fina ainda de base, porque é só o que sobra aqui na esponjinha. Mas o importante mesmo é deixar a área da olheira livre. E vou pra testa, pra também deixar tudo uniforme. Indo agora pra olheira, que é uma das dificuldades da Nathalie, é bom ressaltar que a maquiagem é apenas capaz de esconder cor, neutralizar cor, camuflar cor. Cor, textura de pele, linha de expressão e principalmente profundidade na área dos olhos, a maquiagem não é capaz de esconder. Então quando a olheira é causada por cor, a maquiagem é capaz de esconder. Quando a olheira é causada por profundidade, ou seja, algumas pessoas têm essa parte aqui do olho um pouquinho mais fundinha, ou então tem alguma característica assim no olho, ou alguma bolsinha que forma alguma sombra aqui. E isso dá um aspecto mais acinzentado mesmo. De novo, se tiver cor ali pra corrigir a maquiagem, esconde. Se não tiver, vai aparecer estar acinzentado. Então às vezes a gente consegue fazer a correção da cor da olheira perfeitamente, mas por ter uma profundidadezinha, ainda fica visível uma parte acinzentada. É bom sempre ter isso em mente pra não criar frustrações. Aqui no meu caso eu tenho os dois. Nessa parte mais interna aqui da minha olheira, eu tenho uma cor um pouco mais escura, um pouco mais esfriada, e eu também tenho uma certa profundidade. Vocês conseguem ver que é um pouquinho mais fundo? Mesmo quando eu corrijo essa cor, dependendo do ângulo que eu viro e que essa profundidade, essa sombra dessa profundidade fica mais visível, essa área fica um pouco mais acinzentada por causa da sombra. E pra usar um corretor salmão, é imprescindível que, além desse produto ter cobertura, ele não pode ser um pigmento muito translúcido, senão não vai servir de nada, esse corretor laranja também tem que estar na mesma escala tonal da cor da olheira que você quer cobrir. Então imagina que a minha olheira tivesse uma cor muito mais escura. Se eu fosse usar esse laranja aqui, não ia estar na mesma escala tonal. Ele ia estar claro demais pra olheira, pra cor da olheira que ia estar escura demais. Eu ia precisar de um laranja mais escuro. No meu caso, isso não acontece. E no caso da Nathalie, ela é bem clara, ela é mais clara que eu, se eu não me engano, mas eu também nunca vi pessoalmente a cor da olheira dela. Então fica aí já de alerta, observar a cor do seu corretor, se ele tá na mesma escala tonal que a sua cor de olheira. Pra começar então, eu vou usar um pincel achatado. Eu coloquei um pouquinho no corretor na mão. Com esse pincel achatado, eu vou pegar um pouquinho desse corretor e vou começar a aplicar esse corretor na olheira, dando batidinhas, que é pra cobrir essa parte que tem a cor mais fria da minha olheira. E é dando batidinhas mesmo pra dar cobertura. Não precisa pegar muito produto por vez, tá vendo que não tem muito produto por vez, tá vendo o tanto que sobrou aqui na minha mão? E esse laranja só se aplica onde tem realmente a cor da olheira. Não tem necessidade de eu aplicar esse laranja nessa parte aqui, porque essa parte aqui já é uma cor parecida com o restante do meu rosto. Então é somente aqui que eu vou dando essas batidinhas pra cobrir a olheira. No outro olho, a mesma coisa. Eu peguei mais um pouquinho de produto e eu vou começar a dar batidinhas somente onde tem a cor da olheira. E é batidinhas mesmo, é como se eu estivesse carimbando. Encosta o pincel, tira. Encosta o pincel e tira. Quando eu vou fazendo mais rápido, parece que eu tô arrastando o pincel, mas eu estou tirando e colocando, tirando e colocando. E agora eu vou usar o mesmo pincel. Eu tirei o excesso do corretor laranja, mas se tiver um segundo pincel livre, limpo, pra fazer isso também pode ser. E usa um corretivo da cor da sua pele, que é o seu corretivo normal. Pega um pouquinho com esse mesmo pincel e aí você vai fazer a mesma coisa, só que aí em cima desse laranja. Você vai dar batidinhas pra cobrir. Você não vai arrastar pra não tirar o que tem embaixo, você vai dar batidinhas pra cobrir. E é somente onde tem aplicado o laranja, que é somente onde tem a olheira embaixo. Depois você pode vir com a esponjinha e dar batidinhas na bordinha pra esfumar. E aí se você sentir necessidade, pega o corretivo puro e aplica no restante da área dos olhos. Pode levar um pouquinho aqui em cima também pra deixar tudo igual. Mas de novo, com cuidado pra não arrastar. Você tem que dar batidinhas pra não tirar isso aqui que você fez. E aí aqui você tem a cor da olheira escondida. Mas lembra que eu falei que eu tenho uma certa profundidadezinha? Olha o que acontece se eu viro o rosto assim um pouquinho. Tá vendo que aqui volta a ficar acinzentado? Continuando a pele e indo pro contorno, que também é uma das dificuldades da Nathalie. Eu peguei uma foto dela, que ela me autorizou a usar. Ela tá maquiada nessa foto, mas dá pra exemplificar o que eu quero explicar pra vocês, que é que o contorno não é uma receita pronta, porque cada pessoa tem um formato de rosto. Cada pessoa tem, assim, uma ideia do que ela quer com o contorno. Até porque a técnica de fazer contorno é esculpir o rosto. Então você consegue mudar, assim, as feições do rosto mesmo, né? Dar essa impressão visual de mudar algumas feições, algumas características do rosto. E a Nathalie tem a lateral do rosto mais proeminente e também tem a bochecha proeminente. Se uma coisa que ela quiser fazer for dar uma sensação, uma impressão visual de achatar um pouquinho mais e não deixar tão proeminente, ela pode fazer a aplicação desse contorno partindo da raiz do cabelo aqui, bem próximo do comecinho da orelha, e fazer o contorno um pouquinho em cima de onde tá a bochecha dela. Se a intenção for achatar um pouquinho, dar essa impressão visual de achatar um pouquinho. Se a intenção dela não for um efeito visual de lifting ou um efeito visual de achatar um pouco a lateral do rosto, se a intenção dela for realçar o traço natural do rosto dela, ela pode seguir essa sombra que tá se formando naturalmente aqui na lateral, tá vendo? Você chega até aqui a raiz do cabelo, mas ela passa um pouquinho embaixo da bochecha. Claro que você não vai fazer muito mais pra baixo, mas ela não fica em cima da bochecha como eu tinha explicado anteriormente. E pra exemplificar melhor e vocês conseguirem visualizar melhor também, eu peguei uma outra foto em que ela está maquiada, só que o contorno tá feito muito abaixo de onde deveria. Não tá nem da primeira forma que eu expliquei, nem da segunda. É que pra mim é complicado apontar ao mesmo tempo que eu mostro o celular pra vocês, mas se eu criar uma linha reta aqui, ó, tá vendo que vai chegar mais próximo do final da orelha, bem aqui, quando na verdade essa linha deveria partir daqui, ó. Olha a diferença. Se eu fizer uma impressão de sombra assim, bem mais abaixo, eu mudo a característica do rosto dela também. Se a intenção for realmente dar mais profundidade nessa parte mais abaixo aqui do rosto, aí deu ok, mas eu acredito que a intenção não seja essa. Vou fazer a aplicação em mim pra vocês verem. A parte daqui onde termina essa raiz do cabelo e onde começa aqui a orelha. E aí você faz um tracinho. Esse tracinho aqui, eu fazendo aqui em mim, vocês conseguem visualizar melhor onde a linha do contorno deveria sair. No da Nathalie, nessa última foto que eu mostrei pra vocês, ele tá saindo daqui. Tá vendo como fica muito mais abaixo? Então, resumindo, é nesse lugar que o contorno tem que ser aplicado. Esse contorno aqui, ele não tem a melhor cor pra mim, tá? Mas eu vou usar esse porque é o que ela tem. E vou dando batidinhas aqui com a esponja. E é muito importante também que esse contorno, ele não seja aplicado assim logo, muito pra baixo. A não ser que, de novo, seja um efeito que você queira fazer pra esculpir o rosto e mudar alguma característica do rosto. Mas se for pra seguir uma linha natural, você mesma consegue ver, quando você estiver se maquiando, a sombra que tá formando no seu rosto. E aí você segue essa sombra naturalmente e vai esfumando. Importante que você não esfume pra baixo. Tipo, levar essa esponjinha mais pra cá, porque senão vai passar da linha do contorno, tá vendo? É interessante que você vai esfumando, sempre levando um pouquinho pra cima. Essa cor aqui em mim me deixa mais bronzeada do que contornada, mas eu espero que tenha dado pra entender. Pro blush, eu vou aproveitar o blush líquido, porque eu posso usar a esponjinha pra aplicar. Porque o blush em pó, a más ali tem muitos pincéis repetidos. Ela tem uns 20 pincéis pra mesma função, enquanto ela poderia substituir esses 20 por apenas dois. Porque são todos repetidos. E aí tem poucos pincéis pra fazer essas coisas do rosto, né? Tem um pincel ali que daria pra usar o blush em pó, mas eu vou aproveitar a esponja pra isso. Onde que aplica? O blush, independente do formato de rosto, você aplica na maçã da bochecha. Por quê? As coisas na maquiagem replicam as coisas que a gente já tem no rosto, não é? Máscara de cílios. Se o cílio já é preto naturalmente, inventaram um produto que fica mais preto ainda. Sombra que se forma naturalmente no rosto. Inventaram um produto que se chama contorno, que tem uma cor parecida com sombra, que é pra gente colocar em cima da sombra que a gente já tem naturalmente no rosto. O blush, ele imita aquela circulação de sangue aqui, quando a gente tá, sei lá, com vergonha. Ou então, aquele queimadinho do sol. A base, ela replica a cor da nossa pele, não é assim? Tudo na maquiagem a gente refaz no rosto, pra realçar. Com o blush é a mesma coisa. E aí, se a sua intenção é deixar mais naturalzinho, você vai aplicar onde? Ok. Ah, Verônica, mas eu não gosto de aplicar assim, porque eu acho que eu tenho muita bochecha, e eu acho que fica esquisito, então você pode usar dessas técnicas diferentes de lifting e coisas assim. Mas um ar natural, de naturalidade, que só realça o rosto, é aplicado na maçã da bochecha. Então, você vem com a esponjinha, você vai dar batidinhas num ponto só, pra ir esfumando, e aí conforme você vê que essa cor já não tá se espalhando tanto, você vem com a esponjinha abrindo um pouco essa cor. Tá vendo? De novo desse lado, ó. Dá batidinhas no mesmo ponto. Depois que você vê que tá ficando um pouquinho mais esfumado, aí você vai levando em volta de onde você aplicou a cor e ficou dando aquelas batidinhas. E aí você cresce o tamanho dessa cor o tanto que você quer. Quer levar mais pra lateral? Você leva. Quer manter somente aqui na maçã da bochecha mesmo? Você mantém. Eu vou aplicar mais um pouquinho, que é pra ficar um pouco mais visível pra vocês, porque no vídeo não aparece tanto. Então, dá as batidinhas no mesmo lugar, depois vai crescendo um pouco a cor dessa aplicação. Percebe que são em lugares diferentes do rosto que aplica? O contorno na lateral, o blush na maçã do rosto. Pra minha testa não ficar sem nada, eu vou aproveitar um pouquinho daquele contorno, que pra mim fica com cor de bronzer, pra aplicar aqui na testa como se fosse um bronzer. Vou usar o iluminador em pó, que ela tem um, e aí peguei um pincel parecido também com o que ela pode ter. E, sem segredo, ela diz que sabe onde aplicar o iluminador. Pra selar a pele, primeiro eu tiro o acúmulo de corretivo, onde tiver acumulado. Vou usar a própria esponjinha pra isso. Vou pegar um pouquinho, tiro um pouquinho do excesso na mão, e vou aplicar de leve, onde eu fiz a correção da olheira, que é pra não tirar a cobertura do produto. No outro olho, a mesma coisa, vou encostando de levinho e deixando o pó, mesmo que fique no excesso. Depois, com o pincel grande, peguei um parecido ao que ela tem, eu vou selar o restante e tirar o excesso que tenha ficado aqui na área dos olhos. Pego mais pó e vou selar o restante do rosto. Pra sobrancelha, ela tem aqueles quartetinhos que são em sombra. Eu não tenho esse tipo de produto, minhas coisas pra sobrancelha são sempre cremosas. Como eu não tenho, mas tenho à disposição a paleta de sombras, eu vou tentar aproveitar alguns dos tons do marrom pra fazer minha sobrancelha. Esse tom aqui talvez fique muito claro pra mim, e esse talvez fique muito escuro. Então eu vou misturar os dois. Pincel chanfrado ela tem. Vou pegar mais desse marrom do que desse. Esse aqui eu vou pegar, tipo, um pouquinho, e mais um pouquinho desse. Já fiz um aqui pra adiantar, ficou meio forte demais, mas fazer o quê, né? É o que tem disponível pra fazer sobrancelha. Vamos agora pra uma das últimas dificuldades da Natalie, que é fazer o esfumado na parte inferior dos olhos. E vou começar o olho pela parte inferior mesmo, não alterem nada, mas é só pra ir adiantando. E como eu falei, a Natalie tem muitos pincéis, uns 20 pincéis que ela poderia se livrar desses pincéis, porque acaba fazendo volume. Ela diz que ela tem essa dificuldade de fazer a parte de baixo do olho, mas de um monte de pincel que ela tem aqui, nenhum praticamente ajuda ela nessa função. E talvez seja por isso que ela não consegue um efeito que seja o que ela tá tentando fazer e não consegue. Tem um pincel aqui que eu acho que pode quebrar um galho, mas os outros não vai deixar aquele esfumadinho difuso, vai deixar muito concentrado, às vezes ela não vai nem conseguir esfumar. Que é esse pincel aqui, esse pincel aqui, ó, do cabo de madeira, tá vendo? Que é muito parecido com esse aqui que eu peguei pra usar. Como ela não tem o pincel mais ideal pra isso, é interessante que ela use outros recursos também pra facilitar o trabalho dela. Que é, no caso que eu vou usar, vou aproveitar o contorno em bastão e vou pegar um pouquinho dele. Vou pegar aqui um pouquinho com o pincel. No caso da Natalie, ela pode fazer direto no produto. E por que que eu vou fazer isso? Porque eu selei aqui embaixo e aí não tem tanta aderência mais pra sombra grudar aqui embaixo. Ainda mais que eu não tenho um pincel próprio pra isso, pode ser que me dê mais trabalho. Então eu vou usar o contorno em bastão, aproveitando que ele já é marronzinho, e vou devolver o grudinho aqui embaixo que é pra sombra aderir. E eu vou dando batidinhas. No caso pode ser um lápis marrom, um lápis bege, uma sombra cremosa no lugar. É que como ela não tinha nada disso na foto, não tinha lápis de olho, nada, eu peguei o que eu tinha aqui de cremoso pra fazer. Aí com esse mesmo pincel eu tiro o excesso desse produto cremoso, pode ser num papelzinho. E você vai pegar primeiro uma sombra marrom mais clara, no caso eu vou usar essa aqui. E vou dando batidinhas primeiro, que é pra depositar o produto, pra esse produto grudar no cremosinho do contorno que eu apliquei. e também aproveitar e selar, depois que eu tiver aplicado, depositando, aí eu posso esfumar. E eu vou usar esse mesmo pincel, porque é o menor pincel que ela tem pra fazer isso. Tiro o excesso da sombra, pode ser assim, ó, no doce da mão, num papelzinho, e esfuma a bordinha. Depois eu venho pra um segundo marrom mais escuro do que o primeiro, pode ser esse, pode ser esse, vai depender do esfumado, da cor de esfumado no olho inteiro que ela fez, né? Mas aqui no caso eu vou manter no marrom, eu vou usar esse aqui, ó. E vou tentar aplicar dentro do primeiro esfumado que eu já fiz. Ou seja, quanto mais próximo dos cílios, melhor, porque aí eu consigo criar um degradê entre as duas cores. E aí vou esfumando. Tá vendo que cria um degradê do mais escuro pro mais claro? E aí tudo vai depender de como você quer o efeito. Se você quer assim, se você quer um escuro, um marrom escuro mais visível, aí nesse caso eu pego mais marrom e eu cresço mais o tamanho desse marrom esfumando. Tá vendo? Quase tomando todo o espaço do primeiro marrom que eu apliquei. Tá vendo? Já é um outro efeito. Vamos fazer a parte de cima do olho pra visualizar melhor o resultado desse esfumado. Pra isso eu vou usar esse pincel aqui de esfumar, que tem o cabo branco, que é parecido. E vou usar as mesmas cores. Primeiro o marrom mais claro. A parte de cima ela diz que consegue fazer bem, então eu não vou dar muito foco nisso. O segundo marrom mais escuro. E vou usar essa sombra bege aqui, só pra selar o restante da pálpebra, pra ver se é um olho simples mesmo. Já adiantei esse daqui também e deixei a parte de baixo sem, pra vocês verem a diferença que dá, né? A parte de baixo esfumada e a parte de baixo sem nada. Mas aproveitando que eu deixei esse lado sem fazer também, tem um outro pincel aqui que também talvez dê certo fazer o esfumado na parte de baixo. Que é esse pincel aqui, do cabo de madeira, que é um pouco parecido com esse pincel meu aqui que eu vou usar agora. Repetindo o processo, pego uma coisinha cremosa, no caso eu tô usando o próprio contorno cremoso. Eu acho que eu já tinha aplicado nesse olho, mas vou repetir. Vou dando batidinhas pra aplicar. Limpo o pincel, tiro o excesso de produto cremoso, venho com o marrom mais claro primeiro. Vou depositando essa sombra primeiro, pra sombra aderir, pra sombra grudar na parte cremosa. E também pra selar essa parte cremosa. Depois disso, eu posso esfumar, faço movimentos de vai e vem, pra esfumar. Venho com o marrom mais escuro e aplico dentro do primeiro marrom que eu já apliquei. E vou esfumando até ficar igual ao primeiro olho que eu já fiz. E é basicamente isso. Aí eu venho agora com a máscara de cílios, vou usar a minha que já tá aberta, como eu falei. E aí pra finalizar tudo, vou usar o batom, que na foto, os batons dela estão fechados, eu não sei a cor. Mas na etiqueta de um tem uma corzinha meio pink, que pode ser que seja de acordo com a cor da bala. Então eu vou usar um batom pink também. Terminamos então, e ressalto aqui, pra você não se frustrar caso não consiga reproduzir alguma das técnicas logo de primeira. Maquiagem é treino, eu sei que é chato escutar isso, mas quanto mais você faz, melhor vai ficando o resultado. Vai ajustando uma coisinha ali e outra aqui, até ficar do jeito que você espera. Espero também que tenha ajudado de alguma forma, que eu tenha te ajudado de alguma forma e ajudado outras pessoas que estão assistindo que tenham as mesmas dificuldades. Vou finalizar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau.